o pix do nubank fora do ar fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo eu vou explicar porque acontece esse erro do pix está fora do ar no nubank e também em outros aplicativos de banco antes disso te convido a se inscrever no canal na que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos relacionados caso tenha dúvidas em outros assuntos vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos nesse vídeo explico porque o nubank e outros bancos da erro de pix durante o dia durante a tarde durante a manhã e como você pode tentar resolver galera primeiro site que você tem que entrar quando acontece esse tipo de problema esse dá um detector.com.br muita gente acha que o problema do pix está sempre na sua conta pergunta caramba estou com problema na minha conta galera não é na sua conta é um problema geral então assim que você entra no site da um detector.com vai aparecer o nubank o que tá dando problema hoje e também outros aplicativos com problemas então se você clicar em cima do nubank você vai ver que o problema ainda está acontecendo então relatos de usuários indicam potenciais problemas com nubank e justamente o problema relatado é o problema do pix então não é só você que está com problema também vários outros usuários então tá aqui o gráfico de problema do nubank começou por volta das 10 da manhã o problema teve o pico aqui de problemas por volta de 11h30 e meio dia e foi melhorando conforme as horas foram passando mas mesmo assim ainda está com problemas você pode acessar aqui o twitter geralmente essas empresas colocam algum aviso que está acontecendo algum tipo de manutenção ou outro problema avisando seus clientes então você pode clicar e verificar se existe algum aviso explicando se a manutenção ou outra coisa coisa do tipo aqui embaixo você verifica os problemas mais notificados e justamente o pix está com 87% de problemas notificados como é que eu resolvo esse problema geralmente quando tem um pico de problema e começa a melhorar você pode fazer uma limpeza no cache do seu celular do aplicativo e verificar se você já pode entrar se vai normalizar o seu acesso na maioria das vezes você precisa esperar a correção por parte do banco nesse caso do nubank para normalização do acesso então por mais que você limpe o cache troque a rede wi-fi acesse por dados móveis você ainda não vai conseguir então se não adiantou a limpeza do cache se não adiantou colocar os dados móveis você precisa esperar a normalização do acesso por parte do nubank que ficou com problema desde que horas coloquei embaixo nos comentários se inscrevam no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu